Que história é essa? Vocês não deviam ter vindo de comboio. Quando é pra pagar o foro, só vê um só. Isso é feio pra vocês. Eu vou mudar a situação da moradia de vocês. Tá muito perto um do outro. Nós estamos pagando direito, mas o senhor quer pra mais da conta. João Pedro, você é o cabeça, hein? É quem inventou essas ideias. Ele não é o cabeça. Mas pelos alcances do acordo que tá ocorrendo, ele pode fazer um apelo razoável como que é merecedor. É a necessidade que obriga nós a complicar o caso. Olha seu administrador, é um caso que eu digo que eu tô muito agitado com o senhor. Tá revoltado? Não devia. Seu filho morre, dou enterro. Seu mulher doer, se bota na maternidade. Nada falta pra vocês. O senhor tá muito fraco. Preciso de uma conclusão mais forte. Você pensa pouco. Parece que tá doido. Não tem ideia no juízo. Você é meio bruto. Você se atrapalha. Eu quero resolver essa parada com o senhor. Não vem que o senhor de engenho não morre. Administrador não morre. Só quem morre é camponês. Seu Vieira, nosso caso não é brigar com o senhor, mas nós não podemos pagar o aumento. Você sabe que vocês são meus ou eu sou de vocês? Quero que vocês fiquem satisfeitos comigo. Eu não quero brigar. A terra é da gente tudo. Mas essa ideia de não aumentar o furo, não assino agora. Só posso assinar quando o patrão chegar da capital daqui a uma semana. Eu tenho que cumprir as ordens do patrão. Bom, pode esperar uma semana, não é? Conforme a resposta do patrão, nós damos nossa resposta. Vamos pensar melhor pra viver. A vida é doce. Vamos pra casa, conversa com a família. Acabe com essa história, nós somos juntos. Então semana que vem a gente volta pra saber a resposta. Ainda vai chegar o dia do senhor querer fazer o que está fazendo e não poder.